Dentro de cada um de vocês, está um amor muito grande, ansiando por se manifestar. Este amor pode ser expresso de maneiras muito diferentes. Ele pode ser expresso em seu sim, e em seu não. Ele pode ser expresso em sua alegria, e em sua gratidão. Ele se encontra por trás de sua tristeza, de seu medo, e até mesmo de suas perturbações, pois, na verdade, este amor é do que você é criado, e ele está constantemente, tentando se revelar em sua vida. Você expressa este amor mais puramente, quando é honesto com você, e o mundo ao seu redor. Há uma noção na humanidade, de que o amor, é somente expresso de uma forma positiva, ao dizer sim, a cada pedido, ao deixar todos confortáveis, ou de parecer alegre, não importam quais sejam as circunstâncias. Estas expressões são belas quando genuínas. No entanto, há momentos em que o não, é uma expressão de amor. Há momentos em que o amor dita, que você deve permitir a outra pessoa, o seu desconforto, a fim de ser fiel, ao seu próprio coração. Há até momentos em que você não pode, real, e autenticamente, encontrar uma visão positiva, e nestes espaços, permitir-se, a sua tristeza, seu medo, sua raiva, e sua inveja, com completa autoaceitação, pode ser a mais elevada expressão do amor, que você pode encontrar neste momento. Muitos de vocês foram treinados a acreditar, que agradar as pessoas, é um ato de amor. Nós concordaríamos quando seu coração está verdadeiramente inclinado a fazer isto. Entretanto, não é amoroso ajudar o outro, se você não estiver atraído honestamente, a fazer isto. Se um amigo chama e diz, será que você poderia me ajudar hoje? E você tem outros planos, interiorize-se em seu coração. Coração, amor divino, o que você quer para mim hoje? Confie na resposta. Talvez você deseje realmente cancelar os seus planos, e ajudar o seu amigo. Talvez, isto não aconteça. A verdade é amorosa. Ser honesto com você mesmo, e com os outros, é amar. Se você serve a verdade em seu próprio coração, querido, então, se você está ou não, agradando ao ego do outro, você servirá a sua alma. Permaneça fiel, à presença da luz interior. Sirva a orientação em seu coração a cada momento, ao invés de viver pelos ditames com os quais você foi treinado. Permita que o seu sim, venha do coração. Quando você não estiver inclinado a fazer algo, diga não, com amor. Confie. Confie que o Criador está guiando cada um de vocês. Para cada alma em necessidade, haverá uma alma, genuinamente, guiada, e desejando doar. Para cada alma que anseia doar, haverá uma disposta a receber. Todos vocês são expressões do amor, dançando no amor, com outras expressões do amor. Sejam honestos com vocês, queridos, e as suas vidas, serão uma bela dança do amor. Deus o abençoe. Nós o amamos muito. Os Anjos Deus o abençoe. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Abertura